Muito bom estarmos juntos, né? Alguns poderiam dizer assim, eu passei muito bem, pastor. Outros poderiam dizer, eu não passei tão bem, mas passaram, né? Louvado seja Deus, vocês venceram a semana e aqui estamos juntos, né? A lição de hoje foi muito interessante, é meio complicado, o assunto é um assunto complicado, essa questão de contextualização. Mas assim, uma das coisas que nós vimos lá na classe e que estava no texto, é que Pedro nos dá a ideia também de que nós somos a construção de Jesus. Nós somos as pedrinhas de Jesus para construir a sua igreja. E essas pedras têm que estar o quê? O mais perfeita possível, né? O mais perfeita possível. Então, é interessante essa ideia. Então, dentro dessa ideia, é a de que nós precisamos uns dos outros. Você precisa do seu irmão. Nós não somos concorrentes do irmão, nós precisamos uns dos outros, não é? É por isso que a gente sente, é por isso que machuca quando alguém sai, porque é uma pedrinha que se deslocou, não é? Mas Jesus, na sua bondade, trata de estar fazendo todos os reparos que a sua construção precisa, não é? Muito boas essas lições, hein? Estude, hein, irmão? Estude que vale a pena, tá? Caliane, vamos lá? Caliane vai fazer o prelúdio. 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 Muito bem. Bom dia a você que nos acompanha aí pela internet. Nosso desejo é que, através da mensagem da Palavra de Deus para a sua vida hoje, você possa compreender, se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, você possa compreender que, acima de qualquer coisa nesta vida, você precisa entregar o seu coração e a sua vida a Jesus. É maravilhoso poder viver para Jesus, poder entregar o coração e a vida para Jesus. Muito bem, nós vamos nos colocar em pé e vamos orar a Deus agradecendo pela oportunidade de culto. É uma pena que alguns não vieram, não é? Mas vamos orar por eles também, não é? Então nós vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta manhã, neste culto. E eu vou pedir que a irmã Audízia nos eleve a Deus nesta oração. Ah não, ela não está boa de voz. Então vamos substituir a Audízia pelo Vanderlei. É a última aí na tua fila, Edson. Irmão Vanderlei vai nos elevar a Deus nesta oração. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, que está no céu. Ah Pai, Senhor, nos abençoe, Pai. Nós todos estamos aqui, Pai. Nos livros de todo o povo. Nos dá a direção da nossa vida, quando estiver na ideia. Te peço pela palavra que você me debaixo do pastor, que seja tocada na mente e no nosso coração. Não só ouve-me torcer a nossa vida. Te peço que a pessoa, essa igreja, Pai, te aporta para nós todos. A gente, por exemplo, o pastor e aqueles que não estão também, toquem o coração deles para estar aqui. A pessoa, a palavra para o pastor. Só que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, agora e para a Santa. Amém. Na inibela, vamos cantar o vídeo de número 73 do cantor cristão. 73 do cantor cristão. Vamos louvar ao Senhor. 73. Vamos lá. Opa, tem um reforço bom aí hoje, hein? Que esse reforço para a glória de Deus esteja sempre com a gente, não é? Não é verdade? Vamos lá. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos cantar. Amém. Achei um canto amigo, Jesus o Salvador, E com o amor me guarda cada dia. Que me leva em seu cuidado Mostra de seu amor Que lhe sempre brinde a sua simpatia E ainda mais do que eu É vivo e morreu E os meus pecados só nos desviou Para os vizinhos e rei no seu chão As mesas que me deu Se desvém de Jesus Cristo me salvou Se Jesus é meu amigo Meu Pia, meu Senhor Meu Poder, Senhor, da minha irmã Por essa terra, eu amei Por mim, o meu ador E agora, meu Pai, a minha irmã Com esse grande abenço Desejo a ti viver Com ele que tem Mostra de boa união Cheio em mim, o meu Pia, o meu Pia Brasil, o meu Pia E todos têm O meu Pia, o meu Pia E todos têm Nos céus caminhos e a luz Perderam a vez em mim E Deus é o amor A todos temos lá E Deus é o meu Pia E Deus é o meu Pia E todos têm Amém. 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 Ele, que Deus preparou, é seu nome, carnavel, natural de Chile, é o rei chamado de Jesus, é o rei chamado de Jesus, que Deus preparou, é seu nome, carnavel, natural de Chile, é o rei chamado de Jesus. Muito bem, que coisa linda, né irmãos? Barnabé era chamado do quê? De homem de Deus. Ô irmãos, peçamos a Deus, para que a nossa vida seja vivida de tal forma, que quando a gente passar, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, eu acho que não há maior elogio do que esse, homem de Deus, eu quero ser, eu quero ser, eu sei que você também quer, e louvado seja Deus por isso. Dízimos e ofertas, lembrando que quarta-feira é dia 31, vira um mês, irmão, então não deixe o seu nome branco, meu querido, por favor, a causa é sustentada pela tua fidelidade, pelo teu amor. Vamos lá. Tchau. Tchau. Amém. 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 Carece de ajuste? Carece de ajuste ou não? Tá bom. Então, tá bom. Não carece de ajuste. Sabe por que eu estou aqui? Eu sempre gostei de ficar mais perto de vocês. Eu sempre gostei disso, não é? O povo não está ali, eu respeito o povo. Mas, hoje eu quero ficar aqui mais pertinho de vocês. E, se Deus permitir, eu quero fazer o final. Fazer uma finalização um pouco mais diferente. Mas, nada assim de... Oh, que diferença, não é? Eu gostaria de ler com vocês dois versículos da Palavra de Deus. Apenas dois versículos. Eu vou pregar sobre o mesmo capítulo, tanto agora de manhã, quanto à noite. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler apenas... Deixa eu me situar aqui. Nós vamos ler apenas dois versículos do capítulo 8 de Romanos. É o versículo 37 e 38. Ok? E eu quero pedir aos irmãos a gentileza de se colocarem em pé. Não é? É sempre bom de se colocarem em pé. Se posiciona melhor até. Não é? E vamos ler. Eu falei 37 e 38, não é? Não. 38 é a noite. Agora é 36 e 37. Tá? É que o sujeito aqui não se liga, né? Então, às vezes, fala essas coisas para vocês. É 36 e 37, tá? Agora, Romanos. Vamos ler? Todos juntos? Bem bonito aí. Tem alguém que não achou? Não? Então, vamos lá. Todo mundo bem bonito. Vamos lá. Como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Por aquele... Novado seja Deus. Olhemos. Pai, obrigado pela tua palavra lida. Nós aceitamos como verdade para a nossa vida. O que está aqui é verdade. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos esta verdade. A crermos no Senhor e na verdade da tua palavra. Nos abençoe nesta manhã, Senhor. Abençoe a cada um aqui nesta manhã. Coloque a tua boa mão sobre cada um aqui nesta manhã. Amém. E nos perdoe, Senhor. Eu peço perdão em meu nome, em nome de cada irmão. Perdoamos os nossos pecados. Porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 propriamente no texto, a gente tem que trazer uma ideia do contexto, dentro destes versículos, os anteriores e os posteriores, nós vemos que há a ideia de que as lutas da vida, as vitórias vêm, a ideia é que nós somos vencedores e que as lutas, no contexto aqui, a ideia é, as lutas por seguirmos a Cristo, as provações por seguirmos a Cristo, e dentro desta ideia, Paulo diz que dentro desta nossa, deste nosso posicionamento de seguirmos a Cristo, nós passamos por desafios, mas nós somos vencedores, mas também eu creio que não há dificuldade em aplicarmos que há situações que enfrentamos na vida, que não é por causa do Evangelho, não é por causa da nossa fidelidade, há situações que passamos, crises que passamos na vida, nós passamos, mas a gente pode trazer a seguinte ideia também, é, diante dessas crises que são circunstâncias da vida, o resultado de semeadura, e essa palavra semeadura é importante com todo amor, mas, é, existe uma colheita de tudo o que a gente faz, por mais simples que seja, não é, por desobediência, e também existe a semeadura por coisas boas, é, semeadura de coisas boas e colheitas boas, não é, mas fica também a ideia de que você, diante das colheitas, das circunstâncias da vida, normais da vida, das dificuldades, você também não desista, porque você é vencedor, o crente, eu diria que os crentes ou crente são as únicas pessoas do mundo que são vencedores em qualquer circunstância na sua carreira, na sua caminhada, vida, ele é vencedor, os irmãos vejam, por exemplo, que o povo saiu lá do Egito, e o Egito vai ser sempre citado aqui, tá, até que, até que eu morra, não é, eu não quero morrer mais, até que eu morra, vou citar, não é, agora eu não quero ficar belinho, gagar aqui, né, citando, né, eu quero que você fale, pastor, por favor, vai para o asilo, né, por favor, não fica cagar aqui não, né, mas assim, eu vou citar, Deus tirou o povo do Egito para levá-lo para onde? Para Canaã, Deus não abre mão do seu plano, tirou para ir, para levá-los para Canaã, e o que aconteceu? Eles entraram em Canaã, e lá no deserto, não foi prova que Deus deixou eles passarem, eles criaram crises, no cotidiano, no dia a dia, eles foram criando crises, colheram, né, mas a gente sabe que eles colheram a semelhadura de crises que eles colheram, crises por opções erradas na vida, eles colheram, mas quando Deus tirou do Egito, Ele falou, eu vou levar para Canaã, eu digo, alguém impediu Deus de levá-los para a terra de Canaã? Vencedores, vencedores, você pode olhar o exemplo lá da saída do Egito e a entrada em Canaã, Deus falou, vai para Canaã, Moisés não entrou, Arão não entrou, Miriam não entrou, mas o povo entrou, porque era o plano de Deus, então irmãos, os planos de Deus não são frustrados, não foram frustrados nem na vida do povo na caminhada para Canaã, e não são frustrados, ok? Vai entrar em Canaã, e Paulo usa essa terminologia, mais do que vencedores, mais do que vencedores, então, esse capítulo, nessa parte final, trata disso, e isso deve nos alegrar, apesar de estarmos tristes, isso deve, essa certeza deve nos alegrar, apesar de estarmos passando crises, essa certeza deve nos alegrar, apesar de pensarmos assim, o que está acontecendo na minha vida, eu não planejei isto, mas a ideia é a seguinte, se alegre, porque há vitória, se alegre irmãos, há vitória, tem até um programa chamado aí, que vocês devem conhecer, Vitória em Cristo, o título está correto, a nossa vitória, hoje como igreja, está fundamentada em Cristo, e foi isso que Paulo disse, que nada que aconteça com a gente, pode nos separar desse amor maravilhoso de Deus, e a hora que eu acordei hoje, o primeiro hino que eu ouvi, foi o hino maravilhoso amor, não sei quantos conhecem o hino, é um hino ser muito, eu não gosto dessa palavra antigo, porque é inatual, se está fundamentada na palavra de Deus, é atual, abomina essa ideia, esse não é antigo, o que é antigo? Nada, não é? Então lá diz o hino, maravilhoso amor, quanto amor, quanto amor, quanto amor Deus tem por nós, e é por isso que ele nos envolve em seu plano, e é por isso que ele vai cuidando o dia a dia de nós, é por isso que ele vai direcionando a nossa vida, e aí você vai entrar em Canaã, Canaã é o símbolo da vitória final, não é? Você vai entrar em Canaã, você é um vitorioso, apesar de você dizer, não planejei isso para a minha vida, eu tenho que controlar o meu reloginho aqui, porque eu quando começo a falar, eu esqueço, não é? Deixa eu pôr aqui na minha frente, tá? E eu tenho que fazer um término aqui diferente, então Paulo diz assim, como está escrito? Está na lei, está na Bíblia, como está escrito? Está escrito irmãos, acabou, então essa palavra, como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro? Aqui está dando a ideia que seguir a Cristo é uma escolha de risco, é uma escolha de risco, há dificuldades pelo caminho, mas a gente não pode deixar de preservar dentro de nós a ideia final. Apesar de fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mesmo indo para o matadouro somos vitoriosos. E aí o pastor ouviu uma pregação que diz assim, aliás, que os crentes derrotavam o diabo, o diabo pensando que estavam derrotando os crentes, ele estava sendo derrotado. Quando o diabo conseguia matar um crente pela perseguição, e o crente morria glorificando a Deus, era a maior derrota de Satanás, porque ele matou, mas o crente até a hora da morte não desistiu de Cristo. Então, mesmo que ele nos mate, não é? Jó falou, mesmo que ele me mate, eu continuarei seguindo a ele, eu continuarei em minha fé, eu preservarei em minha fé. Não é maravilhoso a gente ver um estímulo deste, uma fé desta, não é? Digna de seguirmos, não é? Digna de estudarmos uma fé desta. Então, como está escrito essa palavra, como está escrito, ela ocorre nesta carta, ela está nesta carta 17 vezes, ela está nesta carta 17 vezes, está escrito, sofrer por amor a Cristo, equivale a entrar na comunhão com os sofrimentos dele, porque ele foi o modelo, abandonar a Cristo, ou entregar-se ao desânimo, não deve fazer parte do nosso modo de vida. Desistir? Nunca. Decepções? Sempre virão. Mas desistir de Cristo? Nunca. E a ideia é o que? Ovelhas para o matador. É a expressão que indica que nós somos ovelhas impotentes. Irmão, vai chegar um momento na sua vida, se não já chegou, na minha vida, que a gente tem que se render de joelhos, e eu quero dizer para vocês que façam isso o quanto antes, se ajoelhar, pôr o nariz no banco, pôr o nariz no chão, e dizer, Senhor, eu sou ovelha Tua, eu sou totalmente dependente do Senhor, eu não tenho forças para nada. Porque quem nos leva a essa vitória, quem nos dá a mão para essa vitória, é Jesus. Não adianta querer abrir o peito e dizer, estou pronto para enfrentar, não estamos prontos. Você é um ovelha de Cristo. Ele é o pastor. Ele é forte. Ele é todo poderoso. Ele é majestoso. Não há inimigo que possa vencê-lo. E você está com esse pastor. Esse pastor está com você. Para esse pastor, não existe inimigo que o vença. Então você e eu, estamos debaixo desta proteção. E Paulo continua dizendo aqui, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A ideia mais do que vencedores indica é mais do que vencedores mesmo. Você não é só vencedor. Você está acima da vitória. Alguém disse que essa palavra mais que vencedores foi uma palavra que o apóstolo Paulo inventou. Não havia no grego. No grego existia o vencedor. Agora, mais que vencedor foi Paulo. Então, quando você chegar à vitória, você diz assim, eu estou acima da vitória. Porque, ou eu vou chegar acima da vitória, porque Cristo me dá a vitória. A ideia do texto é a seguinte, irmãos, mesmo em meio às lutas e às tribulações, você deve alegrar-se por estar caminhando em uma situação com aquele que é o teu pastor e que, com certeza, vai te levar à vitória. A ideia é esta. É não perder, como diz o pessoal, é não perder o pique. É continuar. É arregaçar as mangas. É ir avante. Há um hino do cantor cristão. Eu gosto dele. Ele passou só um hino triste, né? Você sabe, né? A vida tem tristezas mil. Nem tudo é um céu de alívio. Mas contra a dor que é tão sutil há um caminho só. Confia em Deus que ele sempre... Deixa eu virar aí. Vai pra fora. Confia em Deus que ele nunca... Não é? Então, é isso. Ele nunca falhará. O teu Deus nunca vai falhar. É isso que Paulo está dizendo. O meu Deus nunca vai falhar. Está aqui. Por amor de ti. Aí Paulo diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, irmãos, a ideia é a seguinte. Em meio às tribulações a tua alma pode sentir-se triunfante. Caminha em direção ao triunfo. Eu sou um vencedor. Ainda que o corpo seja maltratado. Ainda que o corpo seja morto por causa de Cristo. Pode haver vitória espiritual. em meio a várias formas de sofrimento até físico se for o caso. As próprias perseguições opressoras podem servir de meio que forcem o crente a cultivar a alma e os seus interesses eternos. Ou seja, diante das dificuldades cultivar na alma. Eu tenho uma cidade garantida eterna. isso vai passar tudo muito rápido. Podemos ser mais do que vencedores porquanto não somente derrotamos os poderes malignos mas das dificuldades eu posso tirar bênção para a minha vida. Através das dificuldades eu posso crescer. E olha irmãos as dificuldades me levam a me colocar de joelhos pelo Senhor. as dificuldades me levam a buscar a sua presença. Somos mais do que vencedores. Os céus reverterão todas as tristezas terrenas. E o crente vive aqui de olho no céu. O pessoal saiu do Egito de olho em Canaã. Nós fomos salvos das trevas do pecado estamos caminhando no deserto deste mundo de olho no céu. e olha que esse momento pode chegar muito rápido para todos nós. Não é? De vez em quando isso daqui é minhas falhas no coração aqui, os remedinhos, o remedinho ali vou quebando o galho. Mas essa passagem é muito rápida. então a gente tem que estar de olho no céu. No céu não haverá mais tribulação absolutamente nenhuma. A vitória espera os fiéis. Não existe nada no próprio homem que possa fazer dele mais do que vencedor. quero reforçar essa ideia. Você não é forte o suficiente para adquirir as vitórias na vida cristã. Você vai sucumbir se continuar lutando com as suas próprias forças. É por isso que Deus nos deu a arma da oração. É por isso que Efésios 6 lá, a partir do versículo 10 mostra as armas que nos levam à vitória. Está lá o escudo da fé, a oração. Paulo ainda vai mais longe e fala assim orem por mim também, por favor, orem por mim. Ele pede oração para a igreja. Ele pede oração para a igreja. Irmãos, não é por você. O amor de Cristo Jesus é quem garante a existência humana. A nossa existência com Cristo não pode ser fútil porquanto a vitória final nos aguarda através da redenção que há no nome de Cristo. A nossa vitória vem através da redenção. Fomos redimidos, fomos separados, fomos escolhidos. Cristo nos tirou das trevas e nos trouxe para o teu amor. O amor de Cristo é que enviou a sua missão terrena, a qual ele consumou estando na cruz do Calvário e depois ele subiu para os lugares celestiais a fim de interceder por nós. A palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus intercede por nós. Quando nós estamos naquela luta, naquela dificuldade, o próprio Senhor Jesus intercede por nós. O Espírito Santo nos ajuda aqui e o Senhor Jesus intercede ao Pai por nós. Não é maravilhoso pensarmos isso? Não é maravilhoso a gente crer que a gente não está sozinho? É maravilhoso. Meus irmãos, são mais do que vencedores aqueles que vencem com pouca perda e obtêm um grande ganho. A ideia é que as perdas daqui, por maiores que a gente pensa que sejam, são poucas em relação ao grande ganho que Deus nos dá. Irmão, eu vou usar esse termo assim que eu diria que até chega a ser bom, não é? Olha, pensa em riqueza, pensa em dinheiro, vai, pensa aí. O que você gostaria de ter, vai, pensa, pensa. Tudo o que você pensou, joia, coisas boas, pensa aí, pensa, melhores restaurantes, pensa, pensa, pensa. É porcaria. Pensa no caminhão cheio de dinheiro. É porcaria em relação àquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que caminham neste deserto que é essa terra. Essa terra é um deserto, irmão. Essa terra é um deserto. Talvez não falte comida, não falta, mas está sempre faltando coisas essenciais para as nossas vidas. Há sempre pessoas que já estão maduras e que podem olhar para trás e talvez cheias de traumas por tanta coisa que passou no passado e que não consegue a libertação. Então, sem Cristo, sem Deus nessa caminhada, vivemos vidas miseráveis por mais que tenhamos um caminhão de dinheiro. Sem Cristo, vida miserável. Por mais rico que você seja, com Jesus Cristo no coração e na vida, vida vitoriosa, por maiores que sejam as nossas misérias aqui. Que fique bem claro isso. Eu quero dizer que vale a pena lutar. Eu quero dizer que há motivos para sermos vitoriosos, há motivos para termos esperanças, há motivo para nós avançarmos. Há motivo para avançarmos. É mais do que vencedor. Aquele que, pressionado acima das medidas normais, se agarra e se abraça à cruz de Cristo e diz, bendito seja a cruz do meu Senhor Jesus Cristo, bendito seja a vida eterna garantida que eu tenho pela cruz de Jesus. portanto, meu irmão, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Não temos forças nenhuma, mas somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Então, eu quero que você olhe para dentro de si mesmo e diga, a minha luta não é em vão, a minha fé não é em vão, porque está depositada naquele que veio a esta terra e se dignou a dar a sua vida por mim na cruz do Calvário e ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele ressurgiu e disponibilizou para mim a vitória. A vitória é garantida. levante a cabeça meu irmão e lute porque você é vencedor. Quem garante isso não sou eu, é o apóstolo Paulo. Renova a sua fé, renova as suas forças e arregaça as mangas e vá fazer o que tem que fazer. Vá fazer o que tem que fazer que você sabe que tem que fazer e Deus vai te abençoar. Vamos cantar o hino 72, Amigos Sem Igual. Depois do Cântico não terminou ainda. Sim. Mas tudo deu o aviso da limpeza no próximo sábado. Limpeza no próximo sábado. Está feito? Vamos lá. 72 do Cântico Amigos Sem Igual. Amigos Sem Igual. Amigos Sem Igual. Amigos Sem Igual. O meu Jesus é meu lugar morriu em seu lugar. Amigos Sem Igual. Amigos Sem Igual. Seu grande amor não mudará e nunca morrerá. Amigos Sem Igual. Amigos Sem Igual. Amigos Sem Igual. Eu me testo e te somo a todo pecado Amém Irmãos, nós vamos orar nesse momento Quero deixar os irmãos bem à vontade, tá? Irmãos, a igreja no deserto passava assim por grandes lutas, grandes provações A igreja de Cristo hoje passa por grandes lutas e grandes provações E com a nossa igreja não é diferente Nós estamos assim em um desafio gigantesco E eu sei que Jesus garante a vitória para a igreja Eu não desisto, em nome de Jesus, Jesus vai me dar forças Eu não desisto E a minha oração é que os irmãos se despertem para essa causa tão grandiosa Tão importante E eu quero pedir aos irmãos, nesse momento nós vamos ter um momento de oração pela igreja Pela igreja Estamos passando por uma fase de esfriamento Esfriamento Está se cumprindo aquilo que estão dizendo as escrituras E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará Vigiemos para que os nossos corações não fiquem gelados Porque isso é a maior tragédia na vida do crente Então nós vamos orar nesse instante E eu quero pedir aos irmãos que formem duplas de oração Se quiser orar sozinho Não tem problema Mas se você olhar, enxergar alguém Pode orar com essa pessoa Vamos orar em dupla Orar pela igreja Esse momento é pela igreja Pelo Brasil, não é? Não podemos deixar de orar também Ok? Então vamos lá formar duplas de oração Se quiser ficar sozinho Pode, tá? Ninguém vai condenar você Pode ajoelhar Ficar de pé Do jeito que quiser Vamos lá formar duplas de oração Amém. 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 Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós agradecemos ao Senhor. Pela tua igreja reunida nesse momento. Nós estamos em oração. Nós estamos intercedendo. Intercedendo pelo teu povo nesse momento, Senhor. Nós te pedimos misericórdia para o teu povo. Nós pedimos ao Senhor que o teu bendito Espírito haja no coração de cada irmão que aqui está. No coração de cada irmão que não pôde estar aqui nesta manhã. Nós te pedimos ao Senhor que esteja abençoando a cada um. Que o Senhor esteja despertando a cada um. Que a tua graça possa ser compreendida em cada coração. E que possamos compreender que como crentes em Cristo, como igreja, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Senhor amado, te pedimos pelo nosso Brasil. Te pedimos pelo nosso mundo. Te pedimos, ó Pai, que esteja, ó Deus, trazendo de volta as pessoas que viraram as costas para o Senhor. Deus amado, dê-nos um coração pacífico, dê-nos um coração obediente ao Senhor. Dê-nos um coração comprometido com o Senhor, com a tua causa, com a tua igreja, com o teu povo. E perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados. Vamos ouvir o pós-lúdio, e após o pós-lúdio, os irmãos poderão ir para casa, comer macarrozinho, comer franguinho, o que mais? Eu prefiro não comer bolo, não é desesperado. Mas quem quiser, não tem problema. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Vamos marchar, irmãos. É pra frente, viu? Vamos marchar. Deus vai nos abençoar. Deus não decepciona o seu povo. Deus não decepciona o seu povo. Deus não decepciona o seu povo. Deus não decepciona o seu povo.